Olá, eu sou Josefina Catarina e hoje eu quero mostrar para vocês o meu pé de moringa oleifera que eu fiz a poda. Eu tinha prometido de fazer uma poda e mostrar para vocês como que eu ia podar esse pé. Ele estava com 6 metros e daí eu pudei a um metro e meio de altura. Cortei diagonal aqui e para cima de onde tinha uma folha e daí aqui ele nasceu os brotos. Em cada folha nasceu um broto. Ele está muito lindo, muito, 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 estava muito lindo, com muitos brotos. Mas daí ontem eu resolvi de podar uma árvore que tinha aqui em casa, que eu tenho, inclusive eu só podei, não derrubei a árvore. E daí eu falei com o senhor para podar ela e perguntei, não vai ter problema de cair os galhos por cima das minhas plantas? Não, não se preocupe senhor. E olha só o que aconteceu. No segundo galho que ele cortou, caiu, aqui era um broto, aqui eram vários brotos. Olha só. Quebrou todo ali, quebrou aqui, quebrou ali, aqui, quebrou todinho, todinho. Caiu por cima assim e foi quebrando. Ali, aqui quebrou aqui, quebrou lá. Aqui quebrou um galho enorme, queijo de aria. Aqui, quebrou. Olha, ainda bem que ela estava muito linda, muito brotada, que mesmo com toda essa quebra, ainda não estragou. Aqui estão os brotos, todos eles quebrados. Dá uma peninha. Eu podei ela na crescente de maio. E ela, mas eu queria ter mostrado para vocês. Olha ali, olha, os brotos quebrados. Toda, toda ela assim. E eu queria muito ter mostrado para vocês esse pé, quando estava com todos os brotos. Mas eu estava esperando para mostrar depois, porque ela estava muito linda. E eu imaginei, ela vai ficar lindíssima. Daí, eu vou fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo da poda, só que o meu telefone estragou e eu acabei perdendo o vídeo. Olha, ó. Ela está criando brotos aqui embaixo. De tão boa que é essa lua crescente para fazer a poda da moringa. E ela não cria só um broto, gente. Ela cria vários brotos no mesmo lugar. Aqui quebrou o broto grande. Aqui quebrou o broto grande. Mas junto com aquele broto, está saindo mais todos esses brotos. Um, dois, três, quatro. E mais outros aqui embaixo. Cinco. Então, é muitos brotos que dá. E essa lua crescente, ela é fantástica para podar a moringa. Ela fica assim, lindíssima. Aqui, olha. Olha os brotos ali, tudo quebrado. É uma pena, mas aconteceu isso. E agora, depois de quebrar, não adianta, né? Não tenho o que reclamar. Mas ela mesmo assim, ainda vai ficar uma árvore muito linda. Porque ela está assim, né? Cheia de broto. E esses brotinhos, todos vão crescer. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. E vai indo, vai indo. É incrível a quantia que ele, que ele brota na crescente. É a lua melhor que tem. Aqui daí, podei, podei assim, inclinado, né? Coloquei selante ali. Coloquei, eu coloquei cola instantânea aqui. Mas dá para passar também uma tinta acrílica, que fica bem boa. Mas era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Curte o meu vídeo, compartilhe, se inscreve no meu canal. Um abraço. E aí Obrigado.